O equino que é mais fina? O bovino é mais cinturado. O corpo do bovino é mais cinturado. O que? Ele tem o corpo. O corpo? E o corpo do... O equino é mais fino, normal. Mas a parte é fácil. O normal é tipo... A que é mais fina. Vaca, feminino. Bovino, cavalo, masculino. Mais reto. O que mais você falou que é? Tem um corpo, que todas as vértebras não tem corpo. Porque é o que fica. A parte daqui, olha. Isso aqui. Tira tudo. Só fica só corpo. Nas cervicais não tem, nas torácicas não tem, nas lombares não tem. Aqui é o forame, né? É o forame vertebral. Não está aqui o mundo. Nem eu.